Olá, pessoal! Eu sou a Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a obra Memórias de um Sargento de Milícias, do escritor Manuel Antônio de Almeida. Mas primeiro, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. Memórias de um Sargento de Milícias foi publicada em 1852. A obra é contextualizada durante a era joanina no Brasil, durante o reinado de Dom João VI. A obra foi publicada pela primeira vez como folhetim, então ela foi publicada aos capítulos, semanalmente, diariamente, saía cada capítulo, como uma novela televisiva, só que no jornal. Isso significa que a obra não foi publicada toda de uma vez. É uma obra muito importante para essa época, porque meio que foge a fórmula, meio que foge a regra dos romances produzidos nessa época. No romantismo brasileiro, era muito comum produzir romances muito água com açúcar, aquelas historietas muito bonitinhas, cheias de amorzinho e com um final feliz. E aí, de repente, o escritor Manuel vem com uma obra que é publicada capitularmente, muito inusitada, com personagens muito, muito díspares do que era concebido até então, o que provoca aí um estranhamento na época. Portanto, é uma obra à frente do seu tempo. Embora o narrador seja observador, ou seja, ele não participa da história, ele tem uma postura um tanto quanto intrusa, porque ele vai acompanhar os passos do nosso protagonista Leonardo. O Leonardo, na literatura brasileira, é o primeiro anti-herói. O que seria esse anti-herói? É essa figura despojada daquele heroísmo clássico, daquele heroísmo tradicional. É um personagem carregado de vícios, é um personagem carregado de desvios de condutas, de comportamento. Aliás, o protagonista é considerado um dos primeiros malandros da nossa literatura, porque ele realmente vai carregar esse estigma daquele que trapaceia, daquele que é mulherengo, daquele que quer sempre levar uma vida muito mansa. E tudo isso provocou um grande estardalhaço na época, porque aqueles personagens idealizados do romantismo, homens muito nobres, muito galantes e muito corteses, eram o extremo oposto, o completamente oposto de Leonardo dentro dessa narrativa. Às vezes é comum confundir esse Leonardo protagonista com seu pai, o Leonardo Pataca. Filho de Leonardo Pataca, com Maria Hortaliça, o nosso querido protagonista, aos sete anos de idade, é expulso de casa. Gente, ainda uma criança, por conta de um adultério que o pai descobre. Então olha só que tipo de relação mais inusitada que acontece aí. E o interessante é que tudo isso é narrado de uma maneira muito cômica, muito engraçada. Você vai passando os capítulos muito rapidamente, porque o narrador é muito econômico em detalhes e ele enfatiza mesmo as cenas muito caricatas. Então ele vai morar com seu padrinho, um padrinho que ali se arranjou muito bem para ficar bem na vida, pegou um dinheiro que não era dele para ficar bem de vida. E essas são as pessoas que cercam o nosso querido protagonista Leonardo. Essas pessoas são muito caricaturais, elas são construídas mesmo, muito ligadas a comportamentos viciosos dentro da sociedade. Desse modo, eu posso até entender esse romance como um romance típico, por conta dessa construção das personagens. Os personagens, em vez de ter muita profundidade psicológica, de ter grandes desdobramentos, eles são tipos. Eles carregam características sociais muito marcantes, sobretudo características negativas. É o adúltero, é o corrupto, é o trapaceiro, é a mentirosa, é a sem-vergonha, é o vai e volta, é o mulherengo. São todas essas figuras muito viciosas dentro da nossa sociedade que vão cercar esse protagonista, que também não é muito santo, e vão compor o enredo e o corpo dessa narrativa. Para vocês terem uma ideia do tipo de personagem com os quais nós vamos lidar, o Pataka, quando se separa, se envolve com o Cigana. Cigana é amante de um padre. Então, olha o tipo de relação que se configura aí. Outro grande personagem importante da narrativa é o Vidigal. Ele é a grande autoridade, em certos momentos atua até como antagonista. Mas como os personagens não são maniqueístas, esses personagens não estão configurados dentro de um bem e de um mal, eles oscilam muito de comportamento, ele nem sempre é o vilão. Ele é amante de Maria Regalada. Ele é responsável por manter a ordem, por manter o progresso no local, para manter todo o equilíbrio social da situação. Mas qualquer coisa que Maria Regalada quiser dele, inclusive, comprometer essa ordem, ela consegue oferecendo para ele favores sexuais. Então, é esse tipo de personagem que a gente tem dentro dessa narrativa. São personagens que apresentam algum tipo de desvio moral, de desvio de caráter, completamente fora da idealização romântica. Porque ali no início do romantismo, quando você vai ler esses romances Água com Açúcar, em que a personagem feminina é extremamente meiga, dócil, o personagem masculino é galante, é cortês, é um homem nobre, aquilo que chama-se de cavalheiro, esses personagens de memórias de um sargento de milícias passam muito longe. Todos eles têm um comportamento muito inusitado, muito peculiar, é um comportamento que foge muito a regra do romantismo em pleno romantismo. Durante o auge do romantismo, nessa primeira metade do século XIX, nós temos já uma inovação, uma ruptura tão evidente dentro dessa obra. Memórias de um sargento de milícias também conta com uma característica fora do seu tempo, que é a linguagem. Para a época, a linguagem era muito coloquial, uma linguagem fora daquele rebuscamento, sem grandes pomposidades, que era uma estratégia, uma opção muito típica dos escritores românticos. Então, por ser um romance muito fora do seu lugar, fora do seu tempo, é difícil classificar. Alguns críticos consideram essa obra como um romance picaresco, porque picaresco vem de pícaro. Pícaro é o malandro espanhol, é um personagem que vem da história da literatura espanhola, que tem todos esses trejeitos do malandro, do que quer levar a melhor, do que passa a perna. Bons exemplos de personagens picarescos, ou que herdam características picarescas, são, por exemplo, Pedro Malazartes e o João Grilo, da nossa literatura brasileira. São esses que sempre querem dar um jeitinho, e são formas também de dialogar com o Leonardo aqui dessa narrativa. O Antônio Cândido, por sua vez, um dos professores de sociologia e de literatura mais importantes que o Brasil já teve, ele considera essa obra como de um romantismo excêntrico, porque é um romantismo fora do seu tempo, fora da curva, é um romantismo que rompe consigo mesmo. Aliás, um dos grandes clamores do movimento romântico, quando surge, é propor ruptura com a tradição, propor ruptura com o clássico, com o que já está estabelecido. E se o romance Água com Açúcar, com finais felizes muito previsíveis, dentro de um modelo, de um padrão de comportamento, era a tradição, era o clássico da época, nesse sentido, então, Memórias de um Sargento de Milícias propõe uma ruptura com a sua própria estética, com o seu próprio tempo, o que faz dele, conforme palavras do nosso professor Antônio Cândido, um romantismo excêntrico. Desse modo, essa obra foge à preocupação central da época, o objetivo principal da literatura, da arte na época, que era esse objetivo, essa preocupação moralizante. Muito pelo contrário, a obra de Manuel Antônio de Almeida tinha muito mais como preocupação fazer uma caricatura do Brasil na era joanina. Por isso, esses personagens não são idealizados, eles são despojados de sentimentalismos, são antirromânticos, mesmo dentro do romantismo. Outra coisa que é interessante, que a gente observa aqui, é as camadas sociais que compõem essa obra. Não são pessoas da nobreza, não são pessoas de alta e fina estirpe, pessoas de sangue azul, mas são pessoas do povo, são pessoas comuns, encontradas facilmente aí nessa sociedade nossa. Isso porque nessa obra, com essa linguagem mais simples, com a linguagem sem pompa, sem rebuscamento, com esses personagens muito mais próximos de uma realidade periférica, de uma realidade marginalizada, corresponde ao público-alvo que era proposto para essa obra. O público-alvo, gente, era o povo, eram as massas, eram as pessoas do povo mesmo, de baixa classe social, de baixa renda, que teriam acesso a essa obra, que usaria essa obra ali como produto de reflexão, de pensamento e de entretenimento. Por isso, essa estratégia de romance de costumes, para criticar os próprios comportamentos viciosos, os tipos viciosos daquela sociedade. Mas tem uma coisa que esse romance não foge à regra, não foge ao padrão romântico, que é o final feliz. Ele tem final feliz, o desfecho é feliz, eu não vou dizer o que é, mas tudo volta para os seus devidos lugares, mesmo tudo torto, mesmo tudo assimétrico, mesmo tudo na malandragem. O final é feliz, porque também corresponde diretamente ao gênero comédia, também traz um desfecho feliz, e também é um tipo de gênero literário, que se baseia na construção de personagens, muito tipificadas. Personagens que vão se portar, de acordo com certos vícios sociais. Bem, gente, aqui vocês viram um pouquinho sobre essa obra tão querida, Memórias de um Sargento de Milícias. Se vocês gostaram, curtam, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, se quiserem saber um pouco mais, acessem os links aqui na descrição, e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau, tchau!